O liberal vai sair da atmosfera, da camada de ozônio Ver aquilo que era sonho se tornar real Vai subir, cada vez que ele está aqui longe Vai subir, ele sabe dar o encontro inteiro Quando o brilho de Jesus desconteceu Encarando o Pai, veja que chegou o dia Aquele que está na unção vai transportar na hora Não vai poder conter a grande alegria Em línguas diferentes começa a falar Na presença impactante de Jeová O Espírito de Deus agirá internamente Transformando a genética, mudando a estrutura do DNA É aí que acontece o arrebatamento E na carta o Coríntios Paulo descreveu Afirmando que a igreja será transformada Pois a transformação irá subir com Deus Antes vai ser revestida de mortalidade E vai ficar em muita desagradidade Então a última trombeta soará pros céus É Jesus chamando aquele que é fiel Vai subir ao seu encontro na imensidão Subirão Subirão Bolos de todas as línguas e nações Chora a terra pela falta da igreja Chora triste a natureza Chora com Deus, meu Deus, meu Deus Chora com você no brilho Chora com a humanidade Você fez uma casa dividida pelas uvas A partida de quem foi e não voltou jamais Chora até a feita o chão Chora com você no peito Chora com a humanidade Conhecimento e a fé Chora com a princesa de saber que conhecia a Bíblia A partida o teu ouvido Sim, a tampa o engolindo Entre os restados para trás Mas pra quem sumiu O arrebatamento é só a alegria Com Jesus no céu é besta todo dia Mas pra quem sumiu O arrebatamento é só a alegria Com Jesus no céu é besta todo dia Ele vai estar todo dia Ele vai estar todo dia Ele vai estar todo dia Chora até a pena Pela ronda da igreja Chora triste a natureza Chora, no Deus te ouvir Chora, no Deus te ouvir Chora, na prova da unidade De essa pedra dividida Pela subida, passida De quem foi, não voltou jamais Chora até a pena Chora, no Deus te ouvir Chora, no Deus te ouvir Tu não viu pela tristeza De saber que conhecia Eu te preocupar, não tá ouvindo E então foi engolido E fios pensados para trás Mas pra quem subiu No arrebatamento É só aleviar Com Jesus no céu é festa todo dia É festa todo dia É festa todo dia Mas pra quem subiu No arrebatamento É só aleviar Com Jesus no céu é festa todo dia É festa todo dia É festa todo dia Mas pra quem subiu No arrebatamento É só aleviar Com Jesus no céu é festa todo dia É festa todo dia É festa todo dia Mas pra quem subiu No arrebatamento É só aleviar Com Jesus no céu é festa todo dia É festa todo dia É festa todo dia O Senhor Jesus, a metatologia, a metatologia, a metatologia. O Senhor Jesus, 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 a metatologia. Obrigado.